Quitéria, Quitéria, quando eu pensei nesse programa, eu pensei muito na Quitéria pelo que eu vi na avenida. Eu sei que a Quitéria é linda, que ela é desfila no carnaval, que ela sabe sambar, mas o que me impressionou e que fez a diferença para mim foi o respeito que eu vi as pessoas do mundo do samba tendo para com ela. As meninas, elas vinham falar com a Quitéria e a gente estava na frente, a gente esqueceu o nome daquele lugar. No camarote. Não é no camarote, na frisa, na cara do povo do samba, na cara do gol. E as meninas vinham todas falar com ela com uma admiração, sabe, com respeito, eu gostei daquilo. Está me deixando emocionada. Aquilo ficou na minha cabeça, olha, isso tem tempo, tem uns três anos que eu vi essa cena. Mas foi muito forte, porque era muito espantâneo, não tinha nada combinado, entendeu? E tinham pessoas muito famosas do lado. Sabe, tinha assim, rainhas de bateria importantes. Então eu achei que isso tinha a ver com esse programa, sabe, com essa... Você passou para elas. Eu te agradeço. Uma firmeza, uma... deu um exemplo bacana. Há uns poucos, com o tempo, nas escolas de samba, porque assim, a minha história, as pessoas acham que eu nasci na comunidade. Bem que eu queria ter um histórico no samba, assim, na minha família. Para contar, assim, ter visto era bom, né? É, para contar. Eu nasci na Tijuca, não nasci no Borel, eu nasci na Tijuca, porque as pessoas vão olhar, é negra, tem que nascer no morro, tem que vir de uma comunidade. E assim, o meu pai era empresário, ele veio muito até no seu programa, porque ele tinha uma empresa que vendia artigos de artes marciais. Então o meu universo não era o samba, mas eu amava quando eu via a transmissão. E eu queria participar e não sabia como. Meus pais não tinham contatos na época e, lógico, né, assim que você chega na escola e desfila, né? Então eu comecei a fazer um trabalho inverso, que é, foi fazer cursos de dança, de teatro, fiz faculdade de dança. Então minha dedicação à dança foi muito grande. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o curso com Carlinhos de Jesus, que eu falei, pai, eu quero aprender a sambar. Eu não sabia sambar, eu sambava com o pé só. Então Carlinhos me deu aquela coisa de tentar sambar, vira quase um chachado. Me deu toda essa estrutura em termos de dança, de samba no pé. E fui fazendo escolas de balé também, a Maria Leoneiva, eu fiz cursos. Então fiz essa, esse, me preparei para a função de ser artista, que eu sempre quis participar, mas eu queria estar bem... Mas a sua família sempre participou muito, né? Sempre participou muito. Meu pai sempre me financiou, ele foi o pai tracínio total. Todos os meus sonhos, assim, ele sempre falava que era, e dava. Essa condição, graças a Deus, porque ele era da Marinha, então teve toda uma estrutura que me propiciou a isso. Só que aí eu entrei no Carnaval e falei, meu Deus, onde é que estão as rainhas de bateria negras? Falei, como é que eu vou entrar no Carnaval, já que, obviamente, comercialmente, o Carnaval desenvolveu muito. Então, eu até entendo porque que as escolas, às vezes, aceitam ajudas financeiras para colocar rainhas de baterias que não são negras. Enfim, porque eles precisam dessa coisa da mídia, da imprensa. Então, eu falei, meu foco agora vai ser para a TV, já que eu gosto de trabalhar com a arte, vamos para a TV. E fiz um teste no SBT, no concurso da Carla Pérez, que era aberto ao público, e comecei a trabalhar na TV. E aí, começaram a surgir as oportunidades depois que eu fiquei famosa para desfilar. Que isso acontece muito. Então, e o que aconteceu? As crianças, ainda mais o pessoal da comunidade, nas quadras, eu observava que elas precisavam se ver. Não tinha uma referência, são poucas, né? Então, quando, às vezes, eu vou, eu tirei muitos anos no Império Serrano, agora eu estou na Vila Isabel. As meninas me abraçam, beijam e falam, ai, você está na TV, é como se fosse uma representante. E isso é muito lindo, você vê esse carinho, essa dedicação, porque eu também me dedico muito no Carnaval, eu amo o que faço. E eu falei, meu Deus do céu, acabei criando, assim, uma forma de inspiração para essas meninas. Até uma vez que eu estava na frente da bateria, até me emocionou muito, a menina chegou assim, ai, tia, eu queria ser rainha de bateria que nem você. Mas eu não sou famosa, não sou da TV e nem tenho dinheiro para bancar. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, até que ponto estamos? Porque o Carnaval nós não criamos, nós reinventamos uma forma de mostrar a nossa cultura no Carnaval. Mas a gente não consegue, assim, ver ultimamente muitas referências negras em posições de destaque. Você consegue ver como cantor, como compositor, mas em termos de... Porque não é negro, é porque tem uma coisa da grana. Da grana. Tem uma coisa de... Que está interferindo muito. De, de, assim, destaque. Não é, faz aquela fantasia, né, monumental, caríssima, aquele peso todo. Mas eu pude ver que... Mas no samba mesmo, tem. Se não tiver, não tem alma das baianas, não tem passista. E na hora de sambar faz a diferença. E o que acontece? A arte do samba no pé... Nossa, não, eu acho que estão gritando. Fica um pouco escasso em relação a isso. A escola de samba. Muito destaque do carro, realmente tem... É, muito cara a fantasia. Apesar que, tipo, eu desfilo na Vila Isabel, 100% das fantasias, eles não estão comercializando. Então, os dons para a comunidade. Tem várias escolas que estão... Sei lá, 2.500 fantasias para a comunidade dos 3 mil componentes. Sei lá, é uma proporção gigantesca. E aí é diferente. Não, não é todo mundo que pensa. Não, e lá na Beija Força agora... Antigamente não se pensava assim, hein? Trabalha com bolsão mesmo, de negritude com a comunidade. E tem que participar, senão não ganha o prazer. É, a Beija Força trabalha objetivamente. Acho que ele faz uma costura muito boa entre essa coisa midiática, que precisa mesmo. É, tem que ter qualquer negro. E joga para a comunidade participar. Porque o carnaval é nosso, então não tem como tirar os negros do carnaval. Porque senão não seria carnaval. E movimento de religião? Mas você agora está onde? Eu agora sou... Vila Isabel. Eu sou musa da Vila Isabel. Na frente da bateria, estou em São Paulo como madrinha da Vila Maria. Que é uma grande escola de samba, que o Chico Espinosa, que me convidou através do presidente, Serginho. Adoro o Chico. O Chico é maravilhoso. E ele está com um enredo, assim, divino, que fala sobre o poder da criação, através das mãos. E a Vila Isabel fala sobre Angola, que tem toda essa coisa de raiz, da cultura negra. Que é bacana, porque assim, o carnaval é a nossa arte, né? É a nossa cultura. E se eu não for correndo para o intervalo, sei o que vai acontecer. Eu estou sofrendo um pouco, sim. Eu acho que eu fui muito doida. Por que que eu estou sofrendo? Porque o tempo voa. As histórias são ótimas. E não dá tempo. Mas então vamos correr o intervalo. Voltamos já já. Sem censura. Com o programa da TV Brasil. 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 Com o programa da TV Brasil.